Amor 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 Há pouco nossa cama era tão linda e perfumada Depois do nosso arco ela ficou desagumada Travesseiro lá nos pés e o colchão sem cobertor Não acorda nossa chama, rearrume a nossa cama E pode me matar de amor E quando você quer eu dou de mim pra ter sabor Pra ver você sentir as delícias desse amor Se sobrar vitalidade não se vale nem descansa No corpo desse amor a nossa noite é uma aviança Tchau Tchau